Fala galera, beleza? Hoje eu trouxe aqui 15 dos meus riffs favoritos das bandas que mais usaram, pelo menos que eu lembro, o triplet, né, o gallop, que é o gallop, aquele... Cavalgada, trash metal, a galera do rock'n'roll e do heavy metal usou bastante, então vocês vão ver aí várias fases diferentes, usaram o mesmo tipo de riff. Eu gosto muito desse tipo de riff, por isso eu trouxe compilado pra vocês, espero que vocês gostem, deixa o seu like e se inscreve no canal, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.